Com as estatais, ao longo de alguns anos, o estudo que eu deixei entregue na Casa Civil levaria 20 anos, mas a gente teria todas as escolas desse país, em horário integral, com prédios bonitos, com equipamentos os mais modernos e pagando 9 mil reais por mês a cada professor. Depois de um concurso muito difícil para ver quais entrariam e com compromissos, como dedicação exclusiva e avaliação anual do desempenho e da qualificação do professor. Se a gente fizer isso, não vai passar a situação que estamos passando hoje, senador Mazarildo. A situação que estamos passando de ver nossas crianças sem aula por causa de greve, porque os professores não conseguem resolver receber o piso. Ou outros porque pagam o piso, mas pagam um salário insuficiente. Ou outros porque se pagam um salário que pode até não ser tão baixinho, mas a escola é um prédio degradado. Porque é que só tem ar-condicionado em banco e não tem ar-condicionado em escola, para que as crianças nas nossas cidades quentes possam assistir aula sem o calor infernal que caracteriza muitas das nossas cidades. Por que é que se queriam, como se fosse uma brincadeira, falar que escola deveria ter ar-condicionado? Por quê? Mas é a verdade. No Brasil de hoje, quando a gente fala isso, quando eu digo isso, as pessoas tomam como uma ironia, como uma brincadeira. Eu quero para as escolas o que a gente dá aos bancos. Não precisa dar mais nada do que dar aos bancos. Prédios bonitos, funcionários bem preparados, salários altos e exigência para que trabalhem. Isso é possível, senador Mazarilda. Eu vejo a Presidente fazendo um esforço, até necessário conjunturalmente, por exemplo, de até aumentar o próprio superávit fiscal. E isso é necessário em alguns momentos. Agora, é lamentável que a política de um governo se restringe a isso. Sem dizer isso é conjuntural deste ano. Mas nos próximos 15 e 20, olha aqui qual vai ser o retrato do nosso país. Até porque parte da necessidade hoje de um superávit fiscal vem da falta do dever de casa feito pelos governos anteriores. E agora nós recebemos a fatura. Eu vim aqui, senador Mazarilda, simplesmente para lembrar. O Brasil está pagando uma alta fatura nos dias de hoje por não termos feito o dever de casa nos anos anteriores em diversos aspectos. Mas, sobretudo, não termos feito o dever de casa como governantes no que se refere à educação. E dizer que o que nós estamos deixando de fazer hoje, porque continuamos sem fazer, vai cobrar uma alta fatura, um alto preço, um custo muito alto daqui a alguns anos.